Bom dia, hoje segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Eu te faço uma pergunta nessa segunda-feira. O que você tem de mais importante na vida? Pense um pouquinho. O mais importante que você tem na vida é a sua própria vida. E eu pergunto, o que você daria para salvar a sua vida? Tudo. Mas eu falo em termos espirituais, eternidade, a vida tem um tempo, nós somos finitos. Chegou uma hora que nós vamos partir, ou Jesus vai voltar, porque ele vai voltar. Isso é bíblico, não tem como negar essa realidade. A morte existe, mas também o arrebatamento da igreja virá. Isso tudo está na bíblia. Nenhum outro lugar você vai encontrar outra explicação, entendimento disso, a não ser na bíblia a palavra de Deus. E eu pergunto, o que você daria para a sua salvação? Não adianta você ser um cara justo em tudo que você faz, não adianta. Eles não salvam, porque há obras, obras não salvam. Não adianta você ser religioso, religião não salva. Mas existe o meio. Só Jesus Cristo. Jesus, daqui a uns dias as pessoas estão comemorando o nascimento de Jesus. Mais de dois mil anos são passados. Eu pergunto, Jesus já nasceu na sua vida? Você pode dizer que ele é seu Senhor, seu Salvador? Eu quero concluir dizendo o seguinte, Mas a todos os quais o receberam, a saber aos que creem no seu nome, terão-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a condição para ser salva. Receber a Cristo como Senhor e Salvador e entregar a Ele o controle da nossa vida e deixar que Ele nos dirija. É só isto. Isto não é religião. É relacionamento vital com Deus, através de Jesus. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.